Sniper do Brasil is back, moleque Olha aí, ah, invejoso Você viu isso, cara? Cheio de inveja Só porque eu joguei dias de Glass ontem Falei que eu era o novo melhor Sniper do Brasil Ih, não é não, meu querido Eles buffaram o Glass Todo invejosão aí, ó Quem que inventou o melhor Sniper do Brasil? Ué, mas é você que abandonou ele Ah, ele tá buffado, ele voltou para mim Você fala que você é invejoso agora Você não abandonou ele não, né? O primeiro que inventou foi o primeiro que abandonou É, isso mesmo Ih, não, mas agora eu não tenho mais Blackbird Então eu voltei para o meu melhor Sniper Você para de se envergonha Ah, eu ontem que tava todo o melhor Sniper do Brasil Estarinha aí, foi brava Ah, porque você ia tá o quê? Você traiu o movimento Glass Você tava de Blackbird E eu fiquei por último numa partida e não morri É, olha aí The meme is broken Vamos lá Tô tirando embaixo Não, não é embaixo Last night ever Last night ever Eu dei uma testada já no Glass, hein, mano Um time no peito down Sério é um? Porra, isso aí me lembra inícios de Rainbow Six, hein Lembra, Drizzy? Nossa, aquele comecinho lindo Caralho Aquele comecinho é da nossa Aquele comecinho foi lindo, velho Tô com saudade Oxi, eu passei com tudo Ah, vacilei, vacilei Eu não tô não Eu tô Queridos, eu preciso de um game para olhar minhas costas aí por causa desse pulse Mas eu vou avançar com o Montagne Pode ir atrás de mim que o bagulho é GG Easy Vai marotar, vai marotar, vai marotar Nossa Eita, porra Caralho É, essa porra aí só usando não tá calibrado não Ah Eu preciso jogar de Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí Abre aí, abre aí, me tira o cubo na frente, vai, vai Calmou, olha as costas Vem vindo, vem vindo Aqui ó, tem uma bolinha Ai, ai Caiu na trepe, caiu na trepe Caralho Ô mano, o counter dessa porra aqui é a porra da Olha, me fude por causa do Porra, por que ele não tá ativando essa merda aqui desse escudo, caralho Aqui, aqui, aqui ó, corredor Vai, bate aí, vai, bate aí Vem, vem, tá aqui ó, tá aqui na porta aqui ó Tá aqui ó, tem dois brane em mim aqui ó Dois brane em mim na esquerda aqui ó A Frost mais um Estão na esquerda aqui ó Oxi Ah, o cara pegou a gente de costa Olha, o cara matou três ali, o Pulse mano Eu falei pra ficar alguém olhando as costas Se fosse Pulse Tudo bem que tava gravado Ah, vamos jogar sério essa porra Vai, chega Foda-se que atualizou o jogo Ah, vocês querem ficar aí testando o personagem? Ah, eu cansei, cansei Se eu gostou, eu ia de Deus Tatianka aí, abençoado Ah, eu preciso ir de Tatianka, gente Por que que você precisa? Pra liberar o negocinho lá Falta quantas rodadas, deixa eu ver Ah, precisa... Puta, só falta sair do ar e eu não ter pego o negocinho Ah não, tá aqui Não, é quatro de jane, eu peguei já essa porra Não, o meu foi 60% Eu preciso ganhar mais quatro rodadas Essas três, mais uma Pô, o maluco nas costas fodeu, velho Pior que eu me emocionei ali Eu podia ter levado a dor naquele corredor Eu não tô mais acostumado com o Sniper, não Meu dedinho escorregou do gatilho Aí temos a verdade, né? Uma hora ela aparece Invejocinho, invejocinho Aqui é o lugar Eu reforço a dor Uou Ah, Twitch, sério? Realmente, só piranha Tá em cima, hein, mano Lancho aqui no meu cu que eu até emocionei Sai da frente, sai da frente, sai da frente Sai da frente Não cai do lado que eu vou Ah, os caras não fortificaram atrás de mim, mano Algum de vocês sobrou fortificar aí? Eu sou por dois Atrás de mim aqui Por obsequio Papai Papai Não foi de shield, não? Não foi desse lado, hein? O que foi dele? Não foi de shield? Como assim de shield? Essa perninha aí Ah, o shield Coloca o shield na frente Não, foi de arame Nem pensei Não é de boa Tem as caixas pra ter gente aqui Vai, Patif, senta, Patif Vai, 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 vai Vai, Patif Eita porra, que deus É um deus, mano Coloca até um choquinho atrás de você aqui, ó Quatro mesmo, agora? Opa, drone no Tatiana Que já foi a primeira vítima do deus aí Vou dar um rolê e ver se eu acho os caras Ó, tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, tá tomando choque Vão aqui, ó Tá entrando os dois lá nas costas Ash Ai Tem Ash Pera, o ícone da grana nem tá Ah, eu não tô Puta, tá tudo indo pela esquerda aí Tudo indo pela esquerda aí, querido Ash na esquerda Tá tudo aí, eu tô Tá tudo aí E aí Lá onde o Tofu morreu, tem dois Pera aí, pera aí Tem um de cada lado Eu tô errado aqui Eu tô tirando café e zona Ih, morri, nem vim de onde? Ah, mano, eu não vi esse cara, velho Eu não comi esse pixel X na escada, X no trânsito E um time matou, mano E um time matou Muleque tá bom, mano Tá pitando aqui, meto Tá, gente Gigante Esse daqui onde tá a chanca tá bom Tá bom, gente Diniz, tá vindo... Ficando na trap Não, é a tweet que tava por cima lá Matou estéreo pelo sapão Ô, Diniz, esse corredor que você tá mirando Eu consigo ver pela câmera O foda é o outro Esse aí eu não tenho visão não Então olha o da câmera aí Que eu tô olhando o outro Se eu gritar é porque tá aqui Tô jogando muito mal, velho Se ele quebrar... Se ela quebrar essa porta na porrada Ela vai explodir Acabou de passar aqui na cozinha Acabou de passar aqui na cozinha Acabou de passar aqui na cozinha Ela explodiu só pra te dibrar Aqui no corredor Aqui no corredor, por enquanto, nada Faltam 10 segundos Aí, Diniz, aqui no corredor Diniz, Diniz, no corredor Tá na esquerdinha Explodiu o Kafka Deitou, deitou Acabou Ah, não É contente Pensei que era... É ok, é ok de boa Você ficou com o amor? É ok de boa Oh, louco Toca quem me foi Vamos agora Agora eu gosto de brilhar Não morre não, querido Se eu preciso de alguém Pra me ajudar Eu vou provar Não, não dá pra jogar escudo nessa porra Não funciona ainda Tadinho Nossa, tadinho Que desespero que deu Jogar com a porra Deus que me livre Vou provar Vou provar Foi uma só pra nunca mais Mano, eu preciso Eu preciso tomar um energético Mas antes eu preciso cagar Olha que merda Essa parte daqui Eu vou cagar E pegar um energético Não seja embaixo Não seja embaixo Por favor Ah, mano Eu quero brilhar Eu quero brilhar Como que brilha assim? Bom trabalho O container biológico foi localizado Bom trabalho O container biológico foi localizado O búlcio tá incêndio nova O búlcio É um filho da puta Ele deita aqui embaixo da cadeira Aí ele se esparrama toda E vai empurrando minha cadeira pra trás A hora que eu vejo Tô 10 metros da porra da mesa É que os mais inteligentes Sempre vencem, né? Fica com o pé quentinho Na barriguinha dele assim Show É que pode você colocar o pé Embaixo do búlcio Dá 10 minutos Seu pé tá dormente já, né? Ah, não consigo não Mano, quebrar meu pé? Bora O que é essa história? Você me dá um beijo Antes de começar? Vem O pulso tá em cima, querido Quem quiser dar uma varredura E matar ele Vai ser muito bem visto Aos olhos da sociedade Vai ser muito bem-vindo Ao meu vídeo Eu não sei o mesmo, Patinho Nem sou, mano Oi? O Patinho me desumiu A gente não tá falando que é ele Só pra não ter que mandar sal Ah, filha da puta! Nossa, foi só na bundezinha Foi na bundezinha, foi na bundezinha Cadê, cadê, cadê? Já tá dentro Ui, que bacana Que bacana Pô, tá vindo lá Não vai cozinhar Não vai cozinhar Alguém vai pôr a cara pra matar ele Ah, agora dá pra se arrastar Depois de cair na frost Porra, aí sim, hein? Você não tá fora ainda Vou meter clickscope Esse aqui vai ser clickscope Ih, foi 360, moleque Puta que pariu Que rodada, Drizzy Fiquei até de pipidura aqui Pô, perdeu ficou Mas ele tá treinando ainda, né, querido? O que ele falou? Batatei muito Eu vou insistir Porque eu sou um babaca E eu não canso de morrer Ah, não, não, não Eu não canso de morrer 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 Eu tô com uma cara de que que você tá fazendo, seu idiota Eu tô ficando em condição de gravar com o pai do meu Ele te julga? Ele me julga com os olhos Qualquer coisa que eu faço, eu olho pra ele e tá... O Drizzy tá O Drizzy tá... O Drizzy tá... Eu nem tô, mano, tá dando não Ah, é, a gente pega em cima, Drizzy Por quê? A conexão tá ruim? É, mas... Só que agora eu não tô... A vida tá ruim Caraca, eu tô... Tá foda, tá foda Por quê que eu reforcei aqui? Mano, que idiota Eu fui reforçar o sapo lá debaixo Você reforçou... Tá viciadão no passão, caiu? Aqui, velho Tamo tentando, né, querido? Mas tá, tá foda Tá rendendo, não Bora, bora É aquela marotão Bora, bora, bora 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 Ah, é Twitch Uh Uh Aqui não Vai, bora 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 Peguei Tá aqui, tá aqui, tá aqui Apareceu aonde? Aí, embaixo na direita Eles respawnaram embaixo Eu tava com a Tachanka montada aqui Ah, peguei um, peguei um já Aonde? Pro Norte? Ou está ali? É Ou pro sul Não, não ES, ES Deve tá passando embaixo do... Coisa vai passar por aí, hein Ali ó, tá vendo ali ó Ó o Glass ali ó, subiu Peguei ali antes que ele tenha a chance de mirar aqui nas janelas Você entrou numa azul Sai agora mesmo Ele te avistou Mano, tá vindo uma Twitch em cima, hein mano Em cima? Lá na cabine? É Ainda resta um agente inimigo vivo Será que é a Twitch isso? Pode ser não Eita Porra aí, na moral Tá até de bem chamando o Kickscope, na moral mano Acho que é só balançadinha no final Eu vou comemorar só Foi boa, foi boa Uma boa partida O melhor Sniper do Brasil é esse back ou nem? Pode ser Ah, mais ou menos Ah, duvidência é triste Mais ou menos Acho que se esse vídeo bater 10 mil likes aí eu concordo Então tá bom, 10 mil likes pra esfregar na cara do Patife Porque eu sou o melhor Sniper do Brasil Beleza, então foi Noi